São reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Segundo item da nossa sorte do dia, o veto total projeto de lei de número 11.102 de 2012, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que declara de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OSCIP, Trânsito de Cidadania. Está em discussão o veto total. Com a palavra, a autora, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei 11.102 tramitou nesta casa desde o dia 9 de abril, em condições normais, recebeu todas as instruções necessárias para o pedido de utilidade pública, não houve apontamento jurídico sobre qualquer senão em relação à Constituição jurídica da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Trânsito de Cidadania, motivo de nós deixarmos tramitar com o apoio dos nobres vereadores. Então, a nossa surpresa do veto também foi surpresa da consultoria jurídica para muitos dos senhores, porque, embora a denominação da ONG, da organização, se qualifique como OSCIP, o próprio estatuto não dá essa, não há essa intenção, é uma organização social. Então, eu vou fazer um pedido aos senhores vereadores, para que não acartem o veto do prefeito, para que dê a possibilidade, em se promulgando a lei pela Câmara, de nós trabalharmos a retificação estatutária junto à entidade, e assim promovermos ainda nesta legislatura, a possibilidade de, assim, fazer o pedido de anulação do decreto e apresentar uma outra proposta de utilidade pública, mas não vetando, não acolhendo o veto do prefeito. Então, nós teríamos que votar contrariamente, para dar essa possibilidade de correção, sem prejuízo, sem ônus, para a entidade que, como disse na aprovação do projeto, vem demonstrando, com bastante afim, com a participação de todos os setores que discutem mobilidade urbana, política pública para o trânsito e para o transporte, de uma forma bastante profícua. Então, eu gostaria de pedir novamente a aprovação, a não aprovação do veto, não acolhimento do veto, votando não ao pedido de veto do prefeito, como foi colocado também pelo jurídico da Casa. Obrigada, senhor presidente e aos vereadores. Muito bem. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei de número 11.102. Com a palavra, o vereador e líder do governo nesta Casa, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos falar do veto do projeto de lei 11.102, da vereadora Marilena Negro, declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, a OSCIP, Trânsito e Cidadania. Senhor presidente, então nós conversamos aí, chegamos a um consenso, só para tranquilizar os vereadores e também a própria autora do projeto, dizendo que nós vamos pela derrubada do veto, uma vez que a vereadora nos esclareceu e que irá posteriormente, senhor presidente, entrar com o projeto modificando, com o aditivo modificando esse projeto. Então, dessa forma, transformando o projeto legal. A minha única dúvida, e a gente tem que fazer gestão junto ao senhor prefeito, à Secretaria Jurídica da Prefeitura, senhor presidente, aí eu peço o apoio também dos vereadores, por se tratar de um projeto interessante, para que não entre com a DIN. Então, nós temos que ser rápidos, vereadora, nesse sentido, de apresentar logo esse substitutivo, para que, por dever de ofício, a Prefeitura não entre com ação direta em constitucionalidade. Então, é mais essa a minha dúvida, para que realmente a gente consiga deixar esse projeto apto de fato. Então, votamos pela derrubada, no consenso entre a bancada de sustentação e a oposição dessa Casa. Então, eu peço aos senhores que derrubem o veto do senhor prefeito, uma vez que é um acordo dessa Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão. O veto total, projeto de lei nº 11.102. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, em votação, o veto total. O veto total, projeto de lei nº 11.102. Com 14 vereadores votando não, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total, projeto de lei nº 11.102. Próximo item da nossa ordem do dia é o requerimento nº 928, do vereador Leandro Padia Mento, da discussão do projeto de lei complementar nº 894. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o senhor autor, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanham, projeto de lei de minha autoria, que institui o telhado verde em todas as edificações do município, na parte superior dos edifícios verticais, como já existe em alguns municípios europeus, americanos, enfim. Um projeto de grande importância para o meio ambiente, no nosso município. Existe uma infinidade de benefícios nos municípios que adotaram essa lei. Ainda mais hoje, senhor presidente, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, o projeto pautado para essa data. Porém, estou pedindo o adiamento por um único motivo. Por ser um projeto importante, porém, que pode interferir nas atividades de construtoras, de empreiteiros, o projeto, a nossa ideia é fazer uma audiência pública para discutir esse projeto de lei, para que todo mundo possa opinar e, se for o caso, apresentar emendas ou coisas do tipo, para que a gente possa ter um projeto apto, um projeto bem discutido com a sociedade no dia da votação. Quanto à importância, como já falei, a gente tem toda uma documentação de outros projetos do gênero aprovados em outros municípios, e isso também traremos na audiência pública que iremos marcar em breve. Então, a ideia é justamente essa, adiar para a realização de uma audiência, para discussão com toda a sociedade e com os interessados nesse tipo de ação. Obrigado, senhor presidente. Também o requerimento do 928 que adie o projeto de lei complementar de número 894-2009 para o dia 18 de nove de 12 e continue a discussão. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo, nobre vereador do PTB. Sr. presidente, eu só queria ter aparteado o vereador na questão do requerimento e o nosso pedido era nesse sentido mesmo de que houvesse um adiamento nesse projeto no sentido da discussão e eu queria parabenizar pelo encaminhamento da questão de apresentar e fazer uma audiência pública com o assunto que devemos levar bem em consideração até como presidente da Comissão de Obras, para que a gente participe e junto também por força de profissão como engenheiro para a gente trabalhar bem essa questão. Um projeto interessante é a questão da obrigatoriedade de que se isso executa e no Jundiaí a questão da consciência também. Precisamos ver bem a questão. Há alguns projetos que a implantação de um campo verde em cima da estrutura traz algumas dificuldades que a gente possa ter. então eu queria parabenizar pela questão do adiamento para que a gente possa discutir bem esse projeto. Acho um projeto interessante mas tem vários viés aí que a gente precisa discutir bastante. Também usou a palavra o vereador engenheiro Marcelo Castaldo do PTB. Continua ainda em discussão o requerimento 928. Em votação. O que é isso? Com 13 vereadores votando pela aprovação de dois vereadores ausentes. Esta presidência que não vota, o requerimento 928 de adiamento para o dia 18 de novembro de 2012, que adie o projeto de lei complementar de número 894 de 2009, está aprovado. Próximo item da pauta, esta presidência recebe mais um requerimento de adiamento que é acerca do projeto de lei complementar também, número 915 de 2010, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que altera o código tributário para prever cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, sobre o uso remunerado dos postos da rede de energia elétrica e de iluminação. O requerimento de número 931 de adiamento para o dia 13 de novembro de 2011, está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre autor do projeto, o vereador Tico. Eu pedi o adiamento, senhor presidente, para 13 de novembro de 2012, devido ao projeto que está com o seu parecer de ilegalidade. O projeto veio para a pauta, uma discussão muito interessante. Dias atrás, votamos o projeto dos postes, que os postes na frente das casas dos seus munícipes, para isentar o munícipe da taxa de remoção desses postes. E agora, esse projeto que nós colocamos já está há algum tempo na casa e veio a pauta. O que significa isso, senhores? É a cobrança do ISS, ISS-QN, do poste sobre a via pública. Uma vez que eles cobram, vereador Bart, a CPFL cobra dos seus concessionários também, dos concessionários da telefonia, a NET, então, passa ali naquele mesmo poste, passa cinco, seis, dez concessionários e quem cobra isso? a CPFL que cobra um aluguel desse poste que está na via pública. Então, nada mais justo nós regularmentarmos essa situação. Já que é cobrado um aluguel, a prefeitura, o município, tem que receber o imposto sobre esse tipo de transação. Então, nós queremos saber, queremos legalizar isso em forma de projeto de lei, mas temos que buscar legalidade. uma vez que estamos mexendo com o Código Tributário. Isso já é projeto, senhores vereadores, em várias cidades do país. Então, já é regulamentado em várias cidades do país. Tentamos fazer esse projeto a nível da vereança, mas temos essa dificuldade por ser de iniciativa do Executivo. Então, nós estamos pedindo o adiamento e para a gente tentar buscar um acordo junto à prefeitura para que isso venha a acontecer em nosso município. Então, senhores vereadores, eu peço que votem pelo adiamento do projeto para que a gente possa refletir melhor sobre o projeto. Mas muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras. Muito bem. Continua em discussão o requerimento ao plenário do número 931 de adiamento do projeto de lei complementar 915. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Bart. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra para rapidamente expor o pensamento desse vereador com relação ao projeto do vereador Tico e, como a palavra diz respeito ao adiamento, vereador, eu gostaria de sugerir se for o caso também para incluir nesse projeto e tentar sensibilizar o senhor prefeito para a cobrança também do espaço do subsolo com cabeamento de fibra ótica e com gás. Por quê? Todas as faixas de domínio de empresas, por exemplo, as margens de rodovia, a utilização daquele espaço é cobrada do concessionário como forma de desonerar inclusive o poder público. Por quê? o poder público tem que manter a calçada em ordem, a via em ordem para que as empresas possam utilizar e cobrar dos concessionários também. Então, eu gostaria de sugerir à vossa silência que também fizesse incluir a cobrança de uma taxa para utilização também do subsolo quando da passagem de cabos de fibra ótica e de rede de gás. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão ao requerimento do plenário de adiamento. Em votação ao requerimento de adiamento. É 13, né? Onde? 13 ou 3? Com 12 vereadores, 13 vereadores votando sim, dois vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de lei complementar 915. Próximo item da nossa hora do dia, o projeto de lei complementar 934 de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera o código de obras e identificações para prever faixa luminiscente em casas de espetáculos e similares. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o seu autor, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, público presente, projeto de lei complementar 934, que altera o código de obras e edificações para prever faixas luminiscentes as casas de espetáculos e seminários. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei importante para a nossa cidade e que realmente é um projeto que, pela justificativa, pretende-se, com a iniciativa, preservar o direito do consumidor com um conforto, pois a distância pequena entre as poltronas traz incômodos. B, acessibilidade, tornando os centros de lazer acessíveis aos deficientes e obesos. É segurança, visto que qualquer espécie de tonuto em locais tão estreitos poderá prejudicar a mobilidade e colocar em risco a vida das pessoas no local. Apesar do artigo 24 da Carta Magna estabelecer como competência concorrente da União Estado e do Distrito Federal legislar sobre produção e consumo do inciso V do artigo 30 segundo da mesma lei suprema. Atribuiu competência aos municípios para suplementar legislação federal e estadual no que couber. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 55 autorizou expressamente os municípios com base no interesse local que a matéria apresenta e atuarem no campo da defesa do consumidor assim dispondo. E o artigo da União dos Estados e Distrito Federal em caráter concorrente nas suas respectivas áreas de atuação administrativa baixarão normas relativas à produção industrialização distribuição ao consumo de produtos e serviços. A União do Estado e Distrito Federal também e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção industrialização distribuição publicidade de produtos e serviços no mercado de consumo no interesse da preservação da vida da saúde da segurança da informação e o bem estar do consumidor baixando normas que fizerem necessárias. Nós sabemos também senhor presidente e senhores vereadores que o presente projeto de lei com certeza os senhores vereadores acatarão a esse pedido desse vereador projeto de lei muito bom que nos está aqui dizendo com relação tão somente ao aspecto legislativo formal do projeto em tese ou seja ante a existência de estudo técnico o mesmo ser nos afigura revestido de condições de legalidade quanto a competência no artigo do inciso 8 e quanto a iniciativa que é concorrente sendo o dispositivo relacionado pertencente à lei orgânica de Jundiaí e a gente sabe senhor presidente e seus vereadores que realmente tem o parecer aqui também do nobre companheiro Fernando Bardi o relator com os membros Ana Tonelli Antônio Carlos Pereira Neto Paulo Sérgio Martins e Roberto Conde de Andrade quanto ao mérito subscrevemos argumentos do nobre autor da justificativa e concluímos votando favorável a tramitação da proposta então portanto senhor presidente e seus vereadores projeto de lei interessante de autoria deste vereador para a nossa sociedade a nossa sociedade principalmente que precisa de segurança que precisa de um bom trabalho dentro daquilo que o governo municipal pode fiscalizar e dar a cada um de nós a oportunidade para que nós venceremos senhor presidente e seus vereadores essas são as palavras do vereador Zé Dias muito bem continua a discussão o projeto de lei complementar de 1934 em votação é lógico uma outra pessoa com 13 vereadores votando sim dois vereadores ausentes essa presidência que regimentalmente não vota está aprovado o projeto teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto em votação a emenda vereador Tico vereador Doca nós estamos votando a emenda se você precisa votar vereador com 13 vereadores votando sim dois vereadores ausentes essa presidência que regimentalmente não vota aprovado o projeto e a emenda ao projeto de lei complementar 934 questão de ordem senhor presidente questão de ordem da vereadora Natonelli senhor presidente peço a vossa excelência se entender pertinente que submeta a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até duas horas se necessário obrigado atendendo a solicitação verbal da vereadora Natonelli vamos colocar em votação a prorrogação dos trabalhos por até duas horas se necessário em votação a prorrogação a prorrogação a prorrogação Obrigado. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até duas horas se necessário. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de direito número 10.451, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei 6.759, de 2006, que regula a permissão de uso de áreas públicas para comércio, jornais e revistas para subrogar ao conge Superstite o direito correlato e da outras providências. Superstite. Bonito. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, status e do projeto de lei 10.451, que altera a lei 6.759, de 2006, que regula a permissão de uso de áreas públicas para comércio de jornais e revistas para subrogar ao conge Superstite o direito correlato e da outras providências. O presente projeto... O presente projeto, apesar de conter a ilegalidade e a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, contexto novamente, só um parecer, ele já prevê o que o próprio direito prescreve. Na morte do conge, eventualmente, o conge Superstite, ou seja, aquele que fica, que está vivo ainda, fora da relação conjugal, já é o viúvo, a permanência com aquele local. Até porque você pode criar um problema até econômico, com a morte do cabeça de família, vamos dizer assim, que nem a gente fala no direito civil, especialmente perde-se aquele ponto. É um projeto muito simples, é um projeto que foi pedido pelos próprios donos de bancas de jornal e revista, por criar essa instabilidade, além de jurídica e econômica, até uma das pessoas que pediu havia perdido o marido e acabou perdendo o ponto. Eu acho que, se os vereadores puderem aprovar, posteriormente, com a vinda do eventual veto, eu acredito que seja fatal a vinda, nós pedimos a mantença do veto. Mas, se puderem deixar, tramitar o assunto, até para que as pessoas sejam ouvidas, as pessoas que pediram essa situação para a gente, sejam ouvidas, para depois rediscutirmos na hora de um veto. Então, pedir aos seus vereadores, apesar da inconstitucionalidade e ilegalidade, é um projeto que veio da base, que foi pedido pelas pessoas que passam por isso, para que a gente possa auxiliá-los. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhor vereadores. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.451, em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.451. Sétimo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.942, de autoria do vereador Roberto Conte Andrade, que autoriza a criação da Central de Emprego para as Pessoas com Deficiência. Essa presidência recebe o requerimento do número 929, de adiamento para o dia 10 de sete de 2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra o senhor autor, o vereador Roberto Conte. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, projeto de lei de minha autoria, que prevê, de autoria do vereador Roberto Conte, presidente do projeto, que autoriza a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência. Na minha justificativa, eu coloquei o seguinte, é um dado aqui interessante. Pessoas com diferente tipo de deficiência podem exercer praticamente qualquer atividade profissional. A cada dia, mais empresas buscam enquadrar-se na chamada lei de cotas, que obriga a contratação de 2% a 5% dos funcionários com deficiência. Muitas empresas, apesar dos seus esforços, têm encontrado dificuldade para encontrar. Portanto, contratar esses trabalhadores para compor o seu quadro de pessoal é fundamental. E eu tenho um dado aqui também muito interessante, que de 2001 a 2005, o número de deficientes empregados no Estado de São Paulo aumentou de 601 para 35 mil. Então, a gente observa aqui o quanto é importante, Jundiaí, se adequar à esfera estadual. de 601 para 35 mil. Então, eu estou pleiteando aqui que a Prefeitura tenha essa central de empregos e hoje, com a internet, com a facilidade de se ter o cadastro, então, a Prefeitura disponibilizar aqui um órgão, poderia ser até associada a uma secretaria da própria saúde e ali ter todos os cadastros dos deficientes físicos aqui de Jundiaí, as suas habilidades, as suas capacidades. E quando a gente sabe que Jundiaí é um importante centro logístico, as empresas recorreriam à Prefeitura e a Prefeitura iria empregar essas pessoas deficientes, gerando renda para o município. Então, a minha ideia, eu estou adiando o projeto para a gente ver o que pode ser feito para melhorar esse projeto, que é de suma importância para os deficientes físicos de Jundiaí. Essas são as palavras do vereador Roberto Contes. Muito bem. Continua a discussão, requerimento de adiamento em votação. Com 12 minutos, 12 vereadores, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de adiamento. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.038, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê garantia de qualidade do pavimento asfáltico nos casos e condições que especifica. Está em discussão o projeto de lei de número 11.038. Com a palavra, o seu autor, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, público presente. Projeto de lei 11.038, de autoria deste vereador, que prevê a garantia da qualidade do pavimento asfáltico nos casos e condições que especifica. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, projeto de lei que realmente chama a atenção, principalmente daqueles serviços que são prestados para os nossos bairros, a nossa cidade. E aqui está, que prevê a garantia e a qualidade do pavimento asfáltico. Toda a imprensa privada, agindo inclusive por meio de terceiros, quando fizer intervenção em vias e logradouros públicos dotados de pavimento asfáltico, uma vez efetuado o trabalho, poderá de imediato ao restauro do pavimento danificado e observando, no mínimo, a mesma qualidade verificada antes da intervenção. A restauração implica na aplicação de camada de concreto usinado com o mínimo 8 centímetros de espessura sobre o solo aprainado e compactado antes da aplicação da massa asfáltica propriamente dita. Eu acredito, Sr. Presidente, e os vereadores, esse é um projeto de lei que vem dar condições ao público e a fiscalização também da própria prefeitura, verificar o que as empresas na sua contratação prestam para o município. Então, portanto, eu quero aqui pedir aos nobres companheiros a aprovação desse projeto, como já foi aprovado vários projetos nesta casa, e nós sabemos que é um projeto que realmente a população precisa estar atento referente a esse trabalho junto à administração pública deste município. Sr. Presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, continue a discussão ao projeto de lei de número 11.038. Não havendo mais o que quer discutir, em votação. de número 11.038. com 14 vereadores, 15 vereadores votando sim, esta presidência que é justamente mentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.038. Vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos três requerimentos, o requerimento de número 924 de autoria do vereador Fernando Barth e os requerimentos de número 925 e 926 de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Está em discussão questão de ordem. Gostaria de solicitar de vossa excelência destaque no requerimento de número 924 de minha autoria. Atendendo a solicitação verbal do vereador Fernando Barth vou colocar em votação o destaque do requerimento de número 924. Então, para isso nós teremos que votar. Estaremos votando o destaque ao requerimento de número 924. de número 925. A tri-ichtlich e a vivre reta la marilena Até a Badilena está votando com o 7 Vota o 5 Eu vou dar um 5 Ô Durval Cola na grade aí Durval Ô Marcelinho Com 4 vereadores votando sim 9 vereadores votando não Dois vereadores ausentes Essa presidência que não vota está rejeitado O pedido de destaque ao requerimento no 924 Então vamos fazer a discussão Englobada dos requerimentos Está em discussão Os requerimentos com a palavra A vereadora Marilena Pertiz Negro Senhor presidente, senhores vereadores Após a tentativa do vereador Fernando Barge De destaque Também defenderei o seu pedido de informações Por entender importante esse pedido Com referência a obter De licenças, aprovações, autorizações Do território de gestão da Serra do Japi Acho que é um interesse geral E aprovarei o requerimento Certamente E os dois assuntos que nós trazemos aqui Na linha da necessidade de transparência do executivo Especialmente a partir da legislação Aprovada Com relação ao direito ao acesso à informação Quanto mais transparente for a gestão E o quadro de informações Maior será a possibilidade de ter questionamento Não há possibilidade de ter questionamentos E é o que não acontece Nós temos uma exploração comercial acontecendo no Instituto Há vários anos Com respostas oficiais aqui à Câmara De uma certa relação com o fundo social Por exemplo, na questão dos sorvetes, frutiquel Mas nós não entendemos como pode prosperar A exploração comercial de tanto tempo Com a mesma empresa Sem haver a concorrência Que é lícita, é saudável Com todas as outras empresas Afinal, nós temos outras empresas De alimentos na área da empresa frutiquel E o que nos espanta É que não existe qualquer informação No portal da transparência Se não foi feito concorrência Foi feito um termo de uso precário e gratuito Tem que estar lá o termo Tem que estar disponível Como todos os outros Que foram firmados para uso de próprio público Agora, para a exploração comercial Tem que estar muito clara a relação Não adianta ir lá Aumentar o preço do picolé Porque está fazendo caridade Para o fundo social Isso não é Isso para mim Não prospera Tem que ter O porquê Que tipo de contrato Acordo Sei lá o que foi firmado E por que não está no portal da transparência Tem que ter o mínimo de informação Quem está pedindo a parte Pois não Só saber das senhoras Da votação Se foi feita alguma medida administrativa Algum ofício solicitando isso Ao invés do requerimento Sim Foram feitos As respostas são oficiais E agora nós estamos nos reportando Porque as respostas não parecem convincentes As respostas oficiais A Câmara, inclusive Então o recurso aqui Aos senhores É A Câmara está sabendo destes fatos Se vai querer nos auxiliar Na busca de mais informações É o momento agora oportuno Se não A Prefeitura vai ter que responder por outros meios E aí Eu posso ou não Divulgar com os senhores Porque eu posso usar Da minha prerrogativa de cidadã E a lei 12.527 Que é a lei de acesso à informação Mas ainda nós somos legítimos Para fazer esse tipo de questionamento Sobre o uso do dinheiro público Então além da questão Da exploração comercial Dos terminais do Situ Também a gente quer Uma noção Da incorporação da tecnologia Da empresa Positivo Que já chega em quase 9 milhões Em 5 anos Para ver como que nós vamos Como que isso se opera Que se continuam Altos gastos Investimento Na educação E não se tem divulgação Do tipo de recursos Que está sendo utilizado No ensino Obrigada senhor presidente E senhores vereadores Continuem discussão Aquele mesmo plenário Com a palavra o vereador Fernando Bart Senhor presidente Senhores vereadores Público que aqui nos acompanha O requerimento formulado De informações A prefeitura municipal Diz respeito A uma preocupação nossa Porque recentemente Nós votamos aqui Um projeto de lei Que veio da prefeitura E popularmente Foi denominado De congelamento da serra Que tinha no seu escopo Ou que tem pelo menos Na justificativa de motivos A intenção De pelo prazo De 5 anos Não permitir Qualquer Concessão de diretrizes Para empreendimentos Na serra do Japi E o nosso requerimento Tem por objetivo Inclusive para Informar a população Que para esta casa de leis Também possa Fiscalizar Aqueles outros tantos Requerimentos Já protocolizados Eu estou solicitando Do senhor prefeito Que informe Que o executivo No informe Sobre pedidos Protocolizados Visando a obter Diretrizes Licenças Aprovações Ou autorizações No território De gestão Da serra do Japi Nós sabemos Que a partir Da votação Do projeto Do prefeito Aqui Do seu sancionamento A prefeitura Durante 5 anos Não vai expedir Nenhuma autorização Nenhuma diretriz E a nossa solicitação Diz respeito Aquelas outras tantas Que já foram expedidas Como forma Desta casa de leis Exercendo O que é a sua função Fiscalizar Se algum empreendimento Lá Com Já protocolizado Está em andamento E se está em andamento Se está cumprindo A legislação Municipal E todo o arcabouço Legislativo Superior Então trata-se De um pedido simples Inclusive como forma Até da população Tomar conhecimento E desta casa de leis Poder melhor fiscalizar Muito obrigado Sr. Presidente Srs. vereadores Continua em discussão Os requerimentos Ao plenário Em votação Ah, você até desligou Meu computador Para não votar Sabotou o computador Eu não vou votar Venha votar Aí na Eu falei É segredo Com nove vereadores Votando não Quatro vereadores Votando sim Dois vereadores Ausentes Desta presidência Que regimentalmente Não vota Estão rejeitados Os requerimentos Ao plenário Vencida a nossa Ordem do dia Vamos passar agora Ao grande expediente Solicito aos senhores Vereadores Para que registrem A presença Para darmos início Ao grande expediente O que é o senhor? Obrigado. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, na realidade 15 presentes, quando eu vejo o pastor Roberto Conte aqui, o senhor não está conseguindo dar a entrada, né? Com 15 vereadores presentes, 1 vereador ausente, portanto nós temos um número legal, vamos passar ao grande expediente. Nós temos 14 vereadores inscritos, portanto, 8 minutos e meio para cada um dos vereadores inscritos. Questão de ordem? Questão de ordem do pastor Roberto Conte. Gostaria de dispensar o uso da palavra. Definido o pedido de vossa excelência para dispensa, vereador pastor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doca. A senhora estaria, afineza de vossa excelência, fazendo uma modificação, passando ao número 3 da posição do grande expediente para a vereadora Marilena Negro, número 13, por gentileza. Atendendo a solicitação verbal do vereador Adorno Carlos Pereira Neto, faremos a inversão da ordem de fala com a vereadora Marilena Perdiz Negro. Aqui eu peço também a retirada posteriormente. O senhor dispensa o uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Bem, gostaria de pedir a retirada do meu novo grande expediente. Definido o pedido de vossa excelência para dispensa do uso da palavra, vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Natonelli. Também abro mão da minha fala no grande expediente. Obrigado. Perfeito. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Mingo. Também gostaria de retirar o meu nome da fala no grande expediente. Definido o pedido de vossa excelência, vereador Mingo. Então, primeiro orador escrito, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. E até, oito minutos e meio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Pedi minha retirada. Definido o pedido de vossa excelência para retirar do meu nome, Sérgio. Obrigado. Do grande expediente. Com a palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, retorno a esta tribuna com alguns assuntos em quais somos questionados. e temos que dar resposta a quem de direito, que é o cidadão de Júliaí. Meu presidente, eu recebo de alguns professores, professores que nós vivemos aquele episódio da nova, do novo tipo de qualificação que se enquadrariam aí nas suas carreiras, trabalhistas, professores que devem ser valorizados. Eu sempre defendi nessa tribuna e sempre vou levantar essa bandeira. A educação. Os professores devem ser valorizados. Os agentes de segurança têm que ser valorizados. E os agentes da saúde. A sociedade como um todo depende muito da saúde e também da segurança. Mas eu digo mais, depende muito mais dos agentes da educação. Educação é a base de tudo. O professor sempre foi considerado, na minha época, já faz anos, quando eu estava desde o primário, porque na minha época não tinha jardim de infância. Eu entrava direto com seis anos no primeiro ano. O professor era considerado, o professor e a professora, como segundos, pai, dos alunos. Era a continuação da família. Havia o respeito, senhor presidente, vereador Silvio Hermann, que preside esta casa neste momento. O respeito pelo professor, como pai e como mamãe. E hoje, infelizmente, nós vemos aí nem o pai podendo corrigir os filhos. Quanto mais os professores. Um desrespeito gritante, né? A maneira, a metodologia de se criar crianças, adolescentes, como cidadãos idôneos, responsáveis, que respeitam para que sejam respeitados. Infelizmente, nós vemos hoje uma grande falha nesta metodologia assumida por nossa sociedade atual de educar as nossas crianças. Mas, o que nos traz aqui, este assunto, é a indignação do grande grupo de professores. Eu, logo após a aprovação do PL, do projeto, que regrava os novos enquadramentos aos professores, eu dizia o seguinte, para que não se tenha prejuízo, fiz uma indicação ao executivo para que se viabilizasse o curso de pedagogia para os professores, sem ônus para eles, porque já estão lá, a regra mudou durante o jogo e isso deve estar sendo tratado ainda. Mas, recentemente, foi aberto aí um novo concurso e eu recebi o seguinte e-mail de uma professora representando um grande grupo de professores que estão preocupados, preocupados com a falta de nitidez do edital apresentado. Recebi o seguinte e-mail, estou encaminhando este e-mail pedindo ajuda para esclarecer irregularidades no edital do concurso, ou seja, não está bem claro o concurso de educação da Prefeitura de Júliaí. Dia 27 de maio, agora, foi aplicada a prova ao concurso para o professor e havia ali alguma divergência que traz dúvida a todos eles. Em uma parte do edital diz que acertando 50% da prova seria corrigida a redação, enquanto a outra parte se refere a 58%. Tendo em vista que pontuaram questões com valores que não diziam respeito à educação. Ué, nós vamos fazer uma prova para ver a qualificação de um profissional, de um excelente profissional, para ver qual é a capacidade dele de aplicação, para que ele possa lecionar, para que ele possa passar o conhecimento dele. A grade prevista, inclusive, pela Secretaria de Educação aos nossos alunos e vamos aplicar uma prova aos professores que não diz respeito ao assunto pedagógico, ou seja, com a matéria da educação, que ele deverá ser aplicado, o conhecimento próprio dele para que ele aplique aos seus alunos, alguma coisa está equivocada mesmo. A prova foi aplicada segundo esse grupo de professores, contendo assuntos de outras naturezas e não pontuando, não dando preferência para o cunho pedagógico. Então, alguma coisa realmente está equivocada aqui. Vários professores já protocolaram recursos junto à Secretaria de Educação, pedindo para que a comissão do concurso anule esta prova. e retifique o edital. Se realmente aconteceu isso, eu quero pedir aqui que realmente a Secretaria de Educação reveja a prova. Reveja se houver alguma probabilidade, mecanismo legal que aplique este recurso e reaplique a prova. E mude o conteúdo da prova. redirecione para a matéria educativa, para que os nossos professores mostrem as suas qualidades. Porque temos professores aqui competentes. Nós vemos, infelizmente, estes acertos, estes lá de trás do projeto, e nós não podemos ficar parados nisso. Nós temos que valorizar os nossos professores. É eles que vão formar, ajudar a formação de nossos futuros dirigentes de cidades, estados e da nossa nação. Isso é seríssimo. Eu já disse algumas vezes aqui nessa casa, eu vou repetir. Nelson Mandela tinha razão quando disse, a educação é a arma mais poderosa que pode mudar a realidade de nossa sociedade. E, para isso, vamos investir, então, na educação, investir na educação e investir lá no seu alicerce, nos nossos professores. Eu vou estar entrando em contato com a Secretaria de Educação e ver qual é a resposta, o que a gente pode fazer para que contribuir, para que haja uma contribuição da nossa parte, para que se haja uma correção deste equívoco. Uma outra matéria que eu quero trazer aqui, e com grande indignação, é contra a CPFL, que, lamentavelmente, não tem respeitado esse legislativo. Recentemente, votamos uma lei aqui, de autoria do vereador Tico, sobre a remoção de postes, quando ele se encontra à frente de residências, em frente de garagem, e não está na divisa do terreno. E fizemos um pedido, né, de um cidadão, e mostramos a lei, senhor presidente, aprovada, que está em vigência nesta casa, aqui no nosso município. E a resposta da CPFL, em primeira mão, é que o cidadão proprietário do imóvel em frente a fachada deve arcar com os custos, como sempre ocorreu antes da lei, né, da remoção, conforme a resolução deles lá. E nós insistimos, dizemos o seguinte, olha, nós temos uma lei, e a lei municipal não permite a cobrança do município, do contribuinte com a CPFL. Já encerramos, senhor presidente, mas eles insistiram com a seguinte resposta, a CPFL sempre instala a posse nas divisas do lote. Isso não é verdade. Se fosse assim, não haveria os pedidos. Em caso, ficando em frente aos lotes, também a CPFL não segue a lei municipal, e sim a lei federal, não tendo como acatar a lei municipal, sobrepondo a lei federal. E ainda fala, grato, ainda agradece por uma desinformação dessa. Ainda sabia que eles seguiam a lei federal, mas existe agora a lei estadual e a lei municipal, que eles têm que seguir, sim, senhor. Então estaremos entrando com o recurso necessário, mas somente de pontuar aqui, senhor presidente, a nossa insatisfação por esse desrespeito da CPFL, que tem milhares, centenas de milhares de contribuintes com a energia elétrica desta cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Valdo, Partido Verde. Muito obrigado. Palavras do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val, a quem peço que assuma a mesa para que possa fazer uso da palavra. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, e depois falarei de uma única indicação, dentre tantas que apresentei, ao Poder Executivo Municipal. Criação de materiais audiovisuais, mostrando o papel da família na formação do indivíduo para ser utilizado em todas as reuniões de pais na rede municipal de ensino. Eu tenho percebido, participando de reuniões de pais, que as nossas escolas investem muito em mídia, em informática, data show e em palestras para crianças. Porém, eu percebo que há um desperdício na não utilização, na não preparação desse tipo de material por ocasião de reuniões escolares, reuniões de pais. Entendo que o poder público perde uma grande oportunidade durante essas reuniões de pais para estarem passando noções sobre convivência familiar, sobre a real responsabilidade que os pais têm na educação de seus filhos. Já que, lamentavelmente, muitos pais acabam entendendo que isso é obrigação do Estado, é obrigação das escolas. Por isso, lerei a íntegra dessa indicação. Cada vez mais, vemos famílias com pais com dificuldades para entender e transmitir a seus filhos os alicerces para a formação da pessoa e do cidadão. Muitos chegam a relegar esse papel à escola. Por outro lado, entendo que o poder público municipal investe cada vez mais em recursos audiovisuais para que os alunos tenham aulas mais atraentes e com conteúdo. Reconhecendo a importância de tais avanços em sala de aula, entendo que tais meios também devem ser utilizados com os pais por ocasião de reuniões com os educadores de seus filhos. A oportunidade em que a família vai à escola, que é a reunião de pais, pode se tornar mais atraente com exibições de vídeos de curta duração e entrega de materiais impressos, preparados conforme a faixa etária dos alunos atendidos pela unidade escolar, para que os pais possam melhorar sua postura no papel de educador social. Sendo assim, indico ao chefe do executivo sejam adotadas as providências cabíveis junto ao setor competente para a criação de materiais audiovisuais mostrando o papel da família na formação do indivíduo para ser utilizado em todas as reuniões de pais da rede municipal de ensino. Eu tive a oportunidade, participando de reuniões de pais, quando minha filha estudava na IMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, a diretora que já se aposentou no ano passado, a Guaraciara, ela reunia todos os pais, antes que cada pai fosse a sua, cada qual a respectiva sala de aula do seu filho, ela reunia todos os pais e dava toques, sugerindo posturas para os pais na educação dos filhos. E ela, como diretora da escola, ela via realmente situações dentro da escola que eram motivadas por, talvez, uma postura incorreta dos pais em casa. Então, qual é a minha sugestão? Que a Prefeitura do município de Júniaí faça dessas reuniões de pais um espaço realmente para o crescimento dos pais na formação dos filhos, um espaço para o aprimoramento. É uma sugestão que eu reconheço que é um tanto quanto audaciosa, mas entendo necessária. Espero que a Secretaria Municipal de Educação possa fazer um estudo realmente envolvendo educadores, psicólogos, pessoas que lidam com famílias, para que essa indicação, de fato, possa trazer algum efeito no município de Júniaí. São essas minhas palavras, senhor presidente da mesa, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, Uval, senhores vereadores. Muito obrigado. Muito bem, usou a palavra o vereador Silvio Hermanni, do Partido Verde. Próximo orador inscrito é o vereador José Dias, do PDT. Um momentinho só, vereador. Como houve uma inversão, o vereador toca, então o horário agora equivocado da minha parte, passei a vossa senhoria, e será agora da vereadora Marilena o horário para usar a tribuna, e logo em seguida o vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou utilizar deste final de expediente, aqui da Câmara, primeiro para me reportar a uma fala do vereador Val, que está indignado aí com a condução do edital, do concurso público para professor, mas eu não estou só indignada, eu estou, assim, boca e aberta mesmo, porque a prefeitura consegue chamar o concurso público, disponibilizar a vaga, tendo um concurso em aberto, em andamento, vigente até o final deste ano aqui, de dezembro de 2018, de dezembro de 2012, e que continua convocando professores. Então, nós entendemos que, primeiro você esgota a possibilidade de chamar os candidatos, porque tem pessoas ali, são concursos grandes, que não é porque são os últimos classificados, que nós vamos deixar de chamar. Então, se existem sete vagas em aberto para concurso novo, eu tenho que dar conta de quem está esperando, aguardando há pelo menos quatro anos. O concurso pode valer dois anos, com validade mais dois, mas são concursos grandes e que se esgotam rapidamente. Então, vereador Paulo, acho que também tem esta questão para ser levantada junto aos interessados. Eu gostaria de dizer, ainda na questão da educação, que nós temos feito as nossas ações em relação à fiscalização da forma de uso do dinheiro público. Fizemos uma denúncia junto ao Ministério Público, nesta semana, levando todos os indícios de fraude que nós tentamos compartilhar aqui, compartilhar com a Câmara, com os vereadores, através do pedido de uma comissão de investigação, que não tivemos sucesso. Então, a instância aí apropriada é o Ministério Público para averiguar a conduta de servidora, que vendeu livro para a Prefeitura, a Prefeitura deu um jeitinho lá na licitação, e aí se começou a consumir, e aí nós gastamos três milhões com obra, com ensino público, de inglês, com qualidade questionável. Estão lá os exemplares que a gente pegou e conseguiu junto aos alunos da rede pública de ensino. Agora, não pensem que é fácil, porque tem coisa que vira bandalheira. Eu acho que tem coisa que as pessoas perdem totalmente a noção e o respeito, porque o que é público parece que não é de ninguém, mas é nosso. Então, quando eu vejo, e não é uma questão de perseguir funcionário, que eu não tenho esse feitio, eu gosto das coisas justas. Então, nós pedimos para a Prefeitura fazer uma sindicância, apurando a conduta de todos os servidores que participaram desse processo que eu estou chamando de fraude, fraude lento. Então, põe lá a professora em cheque, põe lá todos os agentes públicos que endossaram, cercando, tirando o papel da concorrência, deixando com inexigibilidade. Vai lá ver documento que a gente apontou como irregular, como falso, falsidade ideológica. A Prefeitura está quietinha, se omite. Por isso que a gente vai para o Ministério Público também. Não bastasse isso, eu acho que tem coisa que a gente tem que chamar de cara de pau. Sabe? A servidora, que é professora, que usou do cargo para vender obra pública para a Prefeitura, ganhando como professora, ganhando como supervisora e faturando em cima da obra, que ela chama obra, com método ainda a ser avaliado, vai vender lá em Itatiba, pede licença médica aqui na Prefeitura de Jundiaí e vai treinar a professora em Itatiba para vender a mesma obra. Sabe? Eu acho que tem coisa, tem que ter medida, tem que ter limite. Pegou a administração anterior do prefeito Arifóssi, é esmerada nessa administração agora, do prefeito Miguel Haddad, e fica tudo por isso mesmo? Não pode. Não pode. Tem coisa que tem que ter limite. Então, se o meu papel como vereador aqui é vir aqui e ser avaliada pela ONG, se eu votei ou não votei, se eu fiz projeto ou não fiz projeto, se eu vou para a esquina ou se eu não vou para a esquina, se é assim que a gente é avaliada, eu não sei, eu sei que eu estou aqui para olhar as coisas como elas acontecem e acontece desta forma. E é uma pena porque toma o tempo da gente escrever coisas para o Ministério Público, porque eu não tenho só que falar assim, ó, promotor, vai lá dar uma olhada porque está errado, eu tenho que provar, tem que juntar fatos, deve ter custo, eu vou até contabilizar para ver quanto custa para o munícipe, o vereador fazer o trabalho de fiscalização. Que tem coisa, se eu quiser ir na junta comercial, levantar, se a empresa de quem fraudou, está legal ou não, eu tenho que pagar. não é a Câmara que paga, sai do meu bolso. É o meu tempo, é o tempo da assessoria, é o tempo de papel, é o tempo de documento que a gente leva, é gasolina porque eu tenho que ir lá na escola ver o que está acontecendo. Então, tudo isso tem valor, sim, tem que ter valor para o cidadão, porque a gente está vendo, não é uma coisinha qualquer, a gente está falando 3 milhões de reais nesses últimos anos. direcionado para uma professora pública que ingressou com serviço público e omitiu na negociação com a prefeitura que a empresa que estava vendendo era familiar, era sua e passou os direitos autorais para o filho. Negócio em família eu vi acontecer lá na Itália, com a máfia, aqui tem que ter outro nome. Então, não existe o termo jurídico de formação de quadrilha, isso aí a gente fala de forma fantasiosa. Mas, a gente descreveu, nós descrevemos para o Ministério Público a forma, o modus operandi dessas pessoas que se juntaram aí para fraudar e para tentar colocar dentro da rede pública uma obra de qualidade questionável. Felizmente, neste ano de 2012, como o Tribunal de Contas, quem a gente acionou também, foi lá e puxou a orelha da prefeitura e deve ter dito assim, ou vocês corrigem isso rápido, ou a coisa vai engrossar, mas já está engrossando, fizeram uma nova licitação. Quem ganhou, por técnica, por preço, foi a empresa, foi o método Oxford, já está na rede pública. Aí, os professores estão lá tristes, todos os professores de inglês falam assim, ai, a gente acostumou com outro método, ai, a professora era tão legal, a supervisora. Mas, esses professores vão ter que convir de que eles ajudaram alguém a ganhar fácil. Porque, hoje, essa obra está sendo vendida em Itatiba, porque Jundiaí experimentou. Fomos a cobaia de um método de ensino que não sabemos se é de qualidade boa. se teríamos a possibilidade de ter tido Oxford lá atrás, ou um outro método de inglês. Então, quando a gente saía aí, dizendo que houve má fé, que houve direcionamento, não é porque é ano político que a gente quer se eleger, não. É porque eu estou trabalhando nesse caso desde 2010, quando veio alguém me dizer, olha, isso é qualidade de inglês? E eu fui caminhando, buscando informação, acesso à informação, com dificuldade, e obtive um resultado. E é assim que a gente está procedendo. Só para concluir, senhor vereador, presidente Silvia Hermann. Quando a gente traz aqui um requerimento, perguntando, tentando obter da prefeitura por que falta transparência para divulgar, qual é o termo que ela deu lá de permissão de uso para uma empresa de sorvete explorar e falar que está tendo um acordo com o Fundo Social? Qual é o acordo? Tem que ter contrato, tem que ter visibilidade nesse acordo. Tenho que saber se houve aumento do preço do picolé ali para repassar dinheiro para o Fundo Social? Como está sendo usado esse dinheiro? Onde que eu enxergo essa receita? Então, começa aqui na Câmara, sim. Mas, depois disso, os outros desdobramentos que acontecem são por conta de risco nosso de ir atrás, de averiguar, porque, infelizmente, a Câmara, nesta parte, a Câmara, o conjunto de vereadores não se importam. Eu me importo com a minha cidade, eu me importo com as pessoas, acho que todo mundo tem direito, tem direito a Quibó, tem direito a Jundiar, tem direito a outras marcas aí de sorvete, da Nestlé, de ir lá e falar assim, ah, está tendo concorrência de espaço público para vender sorvete lá dentro dos terminais do Instituto? Que bom, vamos lá ver, vamos ver quais as condições. Não é assim, aqui tem que ser amigo de alguém. A oportunidade é para todos os amigos de quem está no poder. É assim que está acontecendo em Jundiaí. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Palavra da nobre vereadora Marilena Pertiz Negro. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Dias. Já tem, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, e aqui, senhor presidente, uma grande preocupação também desse vereador e com certeza das demais autoridades. Nós solicitamos juntos ao governo estadual, através dos dois deputados, Ari Fossem e Pedro Bigardi, uma parceria com os dois prefeitos dos municípios de Jundiaí, Várzea Paulista. Acho que estudar um plano de reurbanização do núcleo que pertence à Várzea Paulista, porque esse local só tem uma entrada, senhor presidente, que é o louco de submoradias do Balsã. Várzea Paulista tem muitas áreas que pode ceder para a reurbanização e Jundiaí, com certeza, está também compartilhando com a responsabilidade do fornecimento de águas, de água potável, rede de esgoto, rede de energia elétrica, iluminação pública e telefonia. Então, sabemos, muitas vezes são discutido a reurbanização da nossa cidade, do núcleo de submoradias Balsã, Paranaense e Hospital Psiquiátrico. E as pessoas que moram na parte vizinha com os bairros que eu falei aqui nesse momento, são seres humanos também. E esse núcleo de submoradias da Baixada Balsã, que pertence à Várzea Paulista, está muito distante da realidade e até mesmo de um investimento pelo município de Várzea Paulista, até pela distância entre o município, centro, com o núcleo de submoradias pertencente à Várzea. Então, já foi discutido, solicitamos, enviamos ofícios até para o governo do Estado de São Paulo para que possa rever a situação desses moradores. Moradores que têm há mais de 30 anos vivendo naquela área, moradores que não têm sequer uma rua, moradores que não têm sequer uma rede de água, ou mesmo energia elétrica, rede de esgoto, porque tudo que tem hoje fornecida por Jundiaí está servindo na divisa do município de Jundiaí. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma água encanada, parece que está tudo resolvido, mas não, esta água sai do hidrômetro, na divisa e percorre mais de 20, 50, 100, 200, 300 metros, até, mesmo aí, nessa extensão, sendo prejudicada até a própria daica como um desperdício de água, desperdício de energia elétrica, esgoto, praticamente, céu aberto, vielas sem condições de dar a essa população uma vida digna, a moradia precária. Então, acho que está no momento das autoridades, não importa se é PT, PCDB, se é PDT, enfim, eu acho que está o momento dos governos buscar realmente aquilo que possa ser feito junto com esses moradores e também os impostos que realmente o governo federal tem, o estadual tem e também o municipal PUC tem em Varzapaulista, com certeza, será contemplado junto ao governo federal. Eu quero dizer aqui também, senhor presidente, seus vereadores, aqui nós protocolamos um ofício para a CETESB, entre outros, principalmente a divisão de obras e também até Brasília já foi registrado este pedido, que é a canalização do Corpo do Jardim São Camilo e Vila Joana. Hoje que poderia até ser presidente, uma via para estar dando oportunidade, principalmente a ponte São João, referente ao trânsito, que é ligar a avenida Justiniano Borim com a avenida Antônio Federico Zanã. E, portanto, por esse motivo dessa canalização de 450 metros está paralisado a todo esse plano. Em toda extensão do referido córrego, o esgoto corre-se ao aberto trazendo aos moradores que residem às margens deste córrego sérios problemas de saúde, uma vez que convivem com insetos, répteis, mau cheiro insuportável, sendo certo que se trata, portanto, tal região de um verdadeiro depósito de doenças. Há de ressaltar que em 1992 houve a parte da canalização do córrego, sendo que foram canalizados 100 metros. No início da Júlio Ribeiro, no Jardim São Camilo, aproximadamente 80 metros foram canalizados paralelamente com a rua Justiniano Borim, com tubos de concreto medindo um metro e meio de diâmetro por um metro de comprimento no período do nobre companheiro governo naquela época, doutor André Benassi. Ambos os trechos foram canalizados com aduelas de concreto armado medindo três metros de comprimento por três metros de altura, sendo certo que foram adquiridas no serviço e os serviços executados nas administrações dos prefeitos André Benassi e Miguel Haddad. É oportuno salientar que muitos córregos foram canalizados em nossa cidade por exemplo o córrego da Colônia pertencente ao bairro do mesmo nome córrego do Areião próximo da antiga empresa Vindrilim córrego do Jardim do Lago Cito Avenida Samão Martins córrego da rua João Ferrara no Jardim Cica córrego da Avenida 9 de Julho e o córrego da Valkyria. Então cabe perguntar porque o córrego mais crítico da cidade ainda enfrenta tanta burocracia em relação a sua canalização seria uma virtude de tratar-se de um bairro de submoradias ou mais popularmente dizendo de uma mera favela. Verificamos que a canalização do córrego das Flores situado na Vila Comercial teve um trecho também canalizado com aduelas fechando o leito do córrego e outras partes está sendo canalizado com paredes de concreto armado. Aterrando sim os limites das nascentes que existem no local e vão desaparecendo no longo do tempo. Aparecer e apesar de todos os esforços da minha pessoa no sentido que haja referida necessária canalização tem obtido o resultado necessário em prol das pessoas carentes de nosso município e as que habitam nas referidas margens do córrego e os cidadãos um minuto para concluir senhor presidente e pagadores de imposto merece toda atenção por parte da administração assim o poder público tem de dar uma especial atenção para esses moradores que já se trata de uma calamidade pública tamanho abandono. Vale dizer que o governo federal sempre anuncia suas propagandas na mídia em geral que o saneamento básico é para todos mas o que aqui narramos foge da regra geral do saneamento básico para todos a intenção governamental assim solicitamos que autoridades competentes tomem as medidas cabíveis para resolução deste bairro pobre e carente onde além dos problemas acima apontado a água e energia elétrica existem no local de forma precária sendo que principalmente no tocante a energia elétrica pode ocorrer uma tragédia a qualquer momento colocando-se em risco a vida dos moradores eu quero aqui senhor presidente eu li esse ofício que foi protocolado lá em Brasília aqui na CETESB e também aqui na Secretaria de Obra e mais um órgão que está aqui registrado e para nós graças a Deus dentro dessa semana tivemos aí uma resposta que praticamente já estão tomando aí uma iniciativa para que possa ser feito esse serviço de canalização no córrego para que nós possamos levarmos junto à comunidade uma qualidade de vida para aqueles moradores moradores com mais de 30 anos naquelas margens do córrego senhor presidente senhores vereadores essas são as palavras do vereador Zedias eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por uma sessão tranquila os nobres companheiros vereadores e vereadoras todos funcionários e funcionárias da câmara e em nome das demais pessoas eu aqui agradeço o nosso diretor Jorge Haddad e a nossa companheira batalhadora representando as funcionárias a nossa companheira aqui senhor presidente essas são as palavras do vereador Zedias não havendo mais vereadores inscritos solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão com seis vereadores presentes e dez ausentes e sob a proteção de Deus está encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão at sessão a sessão a sessão Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL